É? Não, não, não. Não é para... Eu tenho lá um garrafo a ficar a ver. Mãe Inês, trago um recado. Uns poçarinhos. Que lindo! Disseram para dar dois beijinhos e depois ser... Os beijinhos são por ter a mão. Os seus netos cediram-me para eu lhe entregar esta prenda. Diz ali, querida madrinha. Está a ver? É agora celebrida. Eu tenho mais que dizer. Beijinhos dos netos André e Tiago. Pronto. Aí está. Aí está. E estes passarinhos, já sabem? Os dois, o André e o Tiago, estão de Portugal. Parabéns. São as cores de Portugal. São as cores de Portugal. Amarelo e verde. Vira para cá. Com um beijinho grande, que eles disseram que... Gosta do ramo. E quando ganhar o último, a que vai ser uma festa. Mas gosta do ramo dos seus netos? É muito lindo. Foi uma encomenda que eles me pediram para ser eu a pomba correia. Por isso é que eu já não trouxe outro porque senão ficava aqui com muitas flores. É muito lindo. É muito lindo. Está mesmo fofo? Não está? Está fofinho. E olha os passeios. Vou puxar mais chave. Eu estou indo mais... Depois pode guardar estas coisinhas. Estas... Atenção homem. Para guardar estas coisinhas lindas. Esse ramo não é para aguardar para baixo. É para ficar aqui. Então o dos netos. Eu também ia dar uma coisa dos netos. Vou buscar a enchear. Pronto. E agora vamos à do Nelson. Espera aí. Deixa-te estar sentada que assim... Esta és tu. Ah, está bem. Ah, aí eu filmo. Para-se. Isto. Olha, leia a camisa aqui. Estou na carreira. Estou na carreira. Estou na carreira. E vai ter aqui a música do... Qual é? É uma... E o gravador? Está... Onde está? Onde está? Vamos ficar a ver. Ambiente musical. Espera aí. É... 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 Ou escolar em água. É melhor. É melhor. É melhor. É melhor. É melhor. É melhor. Boa licença. Agora vem. Para K7. Como é que isto muda para K7? Eu não estou nisso assim lidando com K7, desculpe. Mas ele... Ele é... Espera aí. Deixa ver se dá logo. Se tem que mudar alguma coisa. Eu vou buscar. Espera aí. Tá aqui. Tê. 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 Tô. 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 É pesado, não é? É pesado, não é? É pesado. É pesado. É pesado. Olha para lá, olha para lá. É pesado. É pesado. É pesado. Depois, depois, tirar foto. Depois, tirar uma foto. Depois, depois, eu lhe mexava. Acabamos com a foto. A gente me mandava hoje. A gente me mandava hoje. Eu mandava muito hoje. A pele, a batalha... E eu mandava um médico? Hoje, o médico não foi. E agora, é um parceiro. Eu também, quem é que é? Aproximaram e se preferem. Mas, ainda há entrevista esta feira. Ah, é? Atenderam-me bem, mas... E agora, é um parceiro. É só a regaça, não é? Um parceiro. Um parceiro, né? Vem e, tem o sucesso. Como eram? Já pode até... Ter agão para provares. Ah, é... Então, é os bocalinhos que se come. O que é? Ah, mas não. Como é? Hã? Está lá? Vamos aqui para o percurso. Ai, temos aí um car... Temos aqui o fernel. Que susto. Por acaso, eu este ano não estive assim grande... Não fui muito criativa nas compras. Mas pronto. A dona Inês também pode dizer... O problema vai ser um parinho. Pode dizer. É mais baixo. Mais baixo. Pode dizer. Se não... Servir, se não quiser. Não é servir. Se não lhe der jeito, troca-se. Isto é algo. Por isso, para que é que você vai gastar por muito? Até ataque é bonito. Tem passarinho, então. Investindo. O quê? Parece. Não é isso. Não é isso. Tem que ver isso. Em inglês diz aqui, nice day. Quer dizer... Está a ver? Nice day... Nice things. Quer dizer... Lindo dia, lindas coisas. Olha... O embrulho é maior do que este prém. Coisa tão engira. Isto é... Eu sei que já tem, mas... Não sabia que tinha. Mas pode abrir, é para ver. Assim. Porque esta coisinha tem aí papéis, não é? Sim. E tem aqui. Uma bolsinha ainda mais pequenina. Está a ver ali? Tens papéis. Tens papéis. Porque esta não é... Não é... Quantos papéis está lá dentro do meu lado? Eu pego para baixo. Não. Não dá nada para baixo. Está meio muito forte. Esta é assim muito fofinha para ir para qualquer lado. É para qualquer lado. A caixa... A caixa é própria de... 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 Porque isto não é comprado em qualquer loja. Eu não devo estar aqui. Eu ponho. Eu ponho. Depois o aluno. Depois o aluno. Eu não vai levar nada. É... Eu ainda vou... Ainda vou lhe dar outra coisa. A ponha aqui no sangue. Isto é muito grande. Muito bem. Só se for grande... Deita-se fora. Parte só. É grande a parte de fora. Para... Não vou usar tanto dinheiro. Tem que rasgar... Ou é... Abre-se assim de... De reforça. Na tua manhã era para virar o papel. Não sei. Na tua manhã. Isto é um palento, hein? Eu acho que é um tia, meu Deus, que surpresta. Os seus meninos, que é a mãe? Quantos anos faz, mãe? Em 1936. Em 1936, olha. Eu já sabia que ela está aqui no trabalho. Nasceu em 1930. Quando foi? Como? Tem que ficar na tesoura aí. Nasceu em 1930. Foi. Em que dia da semana, não sabe? Como? Em que dia da semana é que nasceu? Três. Não, em dia da semana. Em dia da semana foi numa... Minha mãe não disse? Eu não disse se foi à noite, se foi de... Não. A mãe não sabe a hora. Mas sabe o sigo, não é? O cheiro do cheiro que é? O que é? O que é? Trás, trás! Se não quiser. Se não lhe der jeito, olha, eu pensei assim numa coisa... Olha, referimos mesmo ao contrário. Olha, referimos mesmo ao contrário. Ali vai ser tudo ao contrário. Abrimos ao contrário. Abrimos. Desculizado. Tchau. Tem que ficar dar sorte. É, eu vou pôr assim, esse outro. Tem alfinetes, aqui põe molinhas, aqui também quando tiver de trabalhar também pode espetar aqui as alunhas. Acha que ele estorba isso ali? Acha que ele estorba? É que essa região é popular, é? Já tem ali uma. Ah, já tem uma daquela pecarujinha, não é? Aquela pecarujinha. Mas esta tem mesmo... Isto é para não ganhar comida das coisas. Pode pôr para dentro os alíos do seu papeiro. É para as coisas não ganhar unidão. Eu vou olhar tudo, não é? Mas o que é que acha? Ela está bonita, está linda. Deixe ela agora para ir. Apenas não morre. Basta cá. Não a ver o morre. Arranja ali naquele cantinho. Eu não acho. Eu vou comprar. Essa é para dar a carteira, nem se eu não estorba. Não sei o que está a ti. Eu tenho uma pequena... Isto é dos lenços. Pois é, hein? E já tenho? Não. Pronto, então... Deixe-me mostrar agora. Isto é para o pessoal. Anda sempre todo arrumadinho na carteira. Com lencinhos da mala. Para andar por aí dentro. Pois. Isto é para na sua carteira. E agora isto é para brincar. Isso é oferta. Ah. Para brincar. Foi para avisar para ir de ganhar, hein? Esta é oferta. Olha. Não, não. Isto é para dar a parte para quarta-feira, dona. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Eu fui no chão a beber a festa. Portugal. Espera aí, espera aí. Pode ir para mim. Pode agora...